Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Stranded Alien Dawn, caramba, já estou até ficando maluco já, estamos aqui lambendo as feridas do episódio passado, já viu que os ataques começaram a ficar um pouco mais pesado, os três canhões aqui em cima não deram conta de segurar a entrada, muito por causa também que quebra os muros aqui, e fazer muros de duas fiadas também não faz muito sentido, o certo mesmo é fazer um corredor maior, para eles passarem para segurar eles muito mais tempo e conseguir dar muito mais tiros neles, o problema é que esses caras aqui a gente tem que setar uma área para eles atacarem, isso é ruim né, isso é bem ruim, tudo bem que é forte, mas deveria, sei lá, ter algum tipo de, é porque ele tem uma área boa de alcance, qual que é a área dele ó, tá vendo, atualmente é que ele protegeria tecnicamente minha base inteira aqui ó, mas vamos lá, a galera vai começar aí a reparar as coisas, vamos acelerar o jogo, o Jack já está sendo tratado, vamos botar a Rita para passear, porque ela gosta, expedição, tem alguma coisa aqui fora a exploração aqui ó, estrela cadente, vai lá Rita eu acho que até hoje de todas eu tenho, quantas horas isso aqui eu tenho, deixa eu ver aqui peraí, o jogo vai ficar meio sem som aí para vocês, deixa eu só conferir aqui, quantas horas eu tenho desse jogo aqui eu tenho um total de 340 horas nesse jogo aqui, tá, dessas 340 horas eu só achei até hoje um sobrevivente em expedição, um, é uma média bem baixa né, digamos assim, é uma média bem baixa, ó, descobri o Draca, ok, achei que eu já tinha descoberto esse bicho aí, é bom que vai liberando as status né, vai liberando mais coisas e tal, mas o jogo ainda peca um pouco em termos de decoração, essas coisas, não tem muita opção né, você vai aqui no lazer aqui ó, tem uma tochinha aqui para cada um de cogumelo aqui, tem o baú que tipo, sei lá, o baú é meio inútil né, ok, encontrou um pedaço de metal, vou dar continuidade aqui na coisa, e você tem que jogar esse jogo sempre na velocidade máxima né, você só diminui a velocidade dele para, é, para o ataque, né, o resto do tempo inteiro aí praticamente é velocidade máxima, aqui a gente pode pôr de status, ó, tem o gujo, vixi Maria, é meio grande para esses quartos aqui, aqui ó, cabe aqui, é, e aí de imóveis não tem muita coisa, tem as poltronas e tal, poltroninha de carbono, colocar aqui umas poltronas ó, para a galera dar aquela relaxada, trocar ideia aqui, aqui ó, seis poltronas, fica bonito, vai sair tá, o tecido, aos poucos vai sair né, porque tá criando alguma coisa aqui ó, e talvez seja tecido que ele tava criando aqui, porque eu tenho a receita aqui ó, para até ter cem ó, e aí gasta combustível, e combustível eu tô produzindo sem parar, porque eu tô fazendo combustível com adubo e a receita prioritária, né, com adubo, então tá tranquilo, deixa eu ver se tem mais adubo aqui, esse bicho não caga mais não, olha aqui ó, não é não, ué, cadê o adubo, certo, então como eu tava falando né, infelizmente ainda peca um pouco nessa questão de, beleza, na parte de lazer você tem até bastante coisa aqui já no jogo agora para colocar né, saco de pancada, algo sempre teve né, tem os instrumentos musicais que alguns deles gostam de utilizar, vou botar esse cara aqui, e outro aqui, eu vou deixar essa sala aqui para uma sala de, de lazer ó, essa sala aqui, pelo menos por enquanto, vou botar mais um supinão aqui, opa, progresso, descobri como adaptar meu hardware e meus procedimentos de software, com isso eu tenho um poder de processamento suficiente para realizar uma única alteração no que deve investi-lo, algoritmos de aprendizagem avançada, ganha 50% mais experiência ao realizar tarefas, interessante, estabilizadores cognitivos, não apresentará colapso ou euforia, ela fica neutra, né, no quesito aí, é, felicidade, né, acessórios de criação, a eficiência de manipulação é aumentada em 100%, ou seja, ela faz as coisas com o dobro da velocidade básica que ela já tem, algoritmos de pesquisa, percepções ocasionais que impulsionam, não, esse aqui não precisa porque as pesquisas já não tem mais, acho que eu fiz um desse uma vez, né, acho que eu fiz errado, mano, se eu fiz isso aqui uma vez, eu não deveria ter utilizado, não, é, além de conceder experiência de intelecto adicional, é, melhorador de velocidade, velocidade de movimento é aumentada em 50%, putz, eu acho que o melhor é esse aqui, né, algoritmos de aprendizagem avançada, pegar esse aqui, botar um sacão de pancada aqui no canto, certo, eles vão fabricar tecidos, eu tenho plantação aqui de tecidos aqui, que já deu, ó, tá 83%, ó, vai sair 450 tecidos aqui pra mim, é, e as pesquisas, eu vou colocar já aqui na sequência aqui, o fuzil eletromagnético melhorado, que aí com esse fuzil na mão aí eu consigo invadir facinho os ninhos, onde tem, cadê os ninhos? aqui, ó, consigo matar facinho esses caras aqui, deixa eu ver meus robôs, como é que estão meus robôs de ataque, e a Hope tá em 93%, acho que nesse episódio a gente finaliza o cenário, tá, ó, eles já desmancharam tudo, aparentemente, peraí que tem um drone aqui, vasculhar, tinha dois na verdade, né, tem mais algum? não, não, eu preciso fazer uma plantação, acho que de cogumergéticos, né, pra liberar uma receita ali, aqui, ó, cogumergéticos, já troca aqui, o robô está sem armas, então tome esse fuzil 2.0 aqui pra você, não, fuzil não, vou dar essa arma aqui, porque o fuzil eu vou dar pro Jack, pronto, armadilhas de fogo, será que vale a pena eu expandir? é que, aqui eu não consigo passar o muro, né, é por causa dessa área aqui, ó, ela me atrapalha, ó, eu não consigo passar o muro por aqui, e se eu fizer um corredorzão pra cá, eu não posso utilizar os tiros aqui, eu teria que fazer uma outra fonte de, uma outra arma, então, sabe qual que é a pegada também do lança-míssel? é a distância, porque os robôs que vêm com fuzil, eles alcançam as minhas armas de, aqui, por exemplo, ó, essas torres aqui, ó, eles conseguem alcançar, ó, aqui, ó, essa aqui é a área de alcance, ó, do, ó, vamos ver aqui, ó, se eu colocasse ela aqui em cima, ó, ela pega até ali na ponta, ali, ó, o Jack, olha o alcance da arma dele, ó, do fuzil 2.0, olha isso, a diferença, então, quando eles vêm com esse fuzil na mão, eles conseguem acertar as minhas estruturas de defesa de muito longe, ó, a roupa alcançou 95%, é, aí, aqui dentro dos quartos aqui, eu ainda posso pôr, opa, chegou um ataque, tem meu robôzinho de defesa aqui, ó, olha isso, quanto gasta pra, ah, ele fica com as armas, quanto gasta pra repor ele? Ah, já tá reposto, já, eu nem vi quanto gastou, então, são esses detalhes aí que a gente vai aprendendo, né, durante a gameplay, vai depois usar em umas possíveis próximas gameplay, né, mas, realmente, quando eles, quando começam a ficar avançados os ataques deles, o maior problema, realmente, é a distância que eles conseguem acertar você, e você consegue acertar eles, então, no meu entendimento, é muito melhor que você ataque eles antes, tá, do que, é, eles venham te atacar, porque aí você já evita muita coisa, só que aí todo mundo tem que estar com esse fuzil 2.0, né, que eu ainda não tenho liberado ainda, eu tô, vou começar a liberar, ah, tá pesquisando agora, e aí, na sequência, já vai esse, quando eu tiver cogumergé, acho que eu posso fazer estimulante, eu preciso plantar fruta pra produzir vinho, esse aqui eu preciso, cristal de energia, cristal de, cristal de energia, e esse é a última armadura aqui, eu preciso do couro vegetal, que eu tenho a receita, mas eu não produzi nada, né, criar, aqui, ó, couro vegetal, até ter dos antes, deixa aí a receita, se alguém quiser fazer, que faça, essas aqui estão tudo espelhadas, então, beleza, ó, a Rita voltou, eu nem vi, é, vamos lá Rita, vamos passear, hum, território de caça, blá, 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 é só explorar mesmo, que tem atualmente pra ela, não seria uma ideia, não, fazer mais balões e mandar essa galera, viu, ó, fuzil eletromagnético 2.0, vamos ver aqui o que precisa, eu tenho atualmente bastante recurso aqui, ó, peça sobressalente é aqui, que olha, eu tava olhando no lugar errado, vamos dar uma olhada aqui, que eu preciso pra criar eles, no caso, é na bancada aqui, né, criar armas, não é aqui, não, é na bancada de solda mesmo, criar armas, ó, aqui, que precisa, ó, eu tenho tudo pra fazer esses caras aqui, ó, eu precisaria de 2, 4, eu precisaria de, sei lá, de 10, né, ó, essa planta eu não tinha, Ruminóbia, então, deixa até ter 10, pronto, certo, eu vou fazer mais uma bancada dessa, tô pensando até em tirar essa daqui e colocar mais duas dessa aqui, até virada pra cá, na verdade, uma, duas, já vem copiadinha, né, já vem no esquema aqui, essa planta aqui eu não tinha, Ruminóbia, que ela usa pra fazer uma receita específica, né, ou, quanto é que eu tô de 175 de silício, estamos no finalzinho do verão, como é que tá o calor aqui nos quartos, eu nem olhei, 17 graus, 17, 16, tá bom, né, tá bom, tá bom, ó, Roupi com fome, é a Roupi aqui? Não, ela tá embaixo, não é ela que tá com fome, não. Sem ciência, 99%. Ó, óleo de Ruminóbia, ó, mais uma pesquisa, aí, ó, tá vendo? Enquanto eu não for encontrando as coisas, eu não vou liberando as pesquisas, isso aqui pode desmontar, isso aqui pode desmontar, vou investir aqui, ó, nessa área aqui, é, vá até lá imediatamente, rochas peculiares, uma fenda rocha leva até a caverna escura, ó, parece interessante, explore agora, anote a localização e volte, bloqueie a entrada com algumas pedras e esqueça ela. Galera, sempre tem a possibilidade do seu sobrevivente morrer, tá? Sempre tem a possibilidade quando você explora essas coisas, pode acontecer. Vamos ver. É, movendo-se cuidadosamente na caverna, comecei a ouvir um ruído fraco vindo do seu interior. Assim que meus olhos se ajustaram a baixa luminosidade, consegui identificar as formas de alguma criatura se movendo no fundo da caverna. Seria um humano ou uma fera à espera da presa? Seja lá o que for, parece perigoso, saia de lá. É arriscado, mas acenda uma tocha e investigue. Provavelmente é uma fera, esgueire-se por trás e mate-a. Pouca habilidade de combate. Vamos investigar? E... A luz revelou a figura de uma fera peluda roendo um osso. A criatura ergueu a cabeça imediatamente e me encarou com um olhar sanguinário. Jogue a tocha na cara da criatura ou lute. Se eu lutar, minha habilidade de combate é baixa, alto risco de lesão. Mas eu vou lutar, que eu sou cara de pau. Tome. Lutar em um espaço apertado foi difícil e brutal, mas sobrevivi. Ao sair da caverna, notei um baú de metal robusto escondido perto da rocha. Nele encontrei rações de emergência bem preservadas e alguns kits médicos. Eles serão... Tá bom, não são tão úteis assim não. Já foram um dia. Dá pra pôr uma realidade virtual aqui? Tá. Ó o Jack criando mais combustível. Galera pesquisando. E os robôs estão parados aqui porque eles não têm realmente o que fazer. Eu tenho núcleo de A? Tenho um núcleo de A. Deixa eu plantar a Ruminóbia. Não vai dar tempo dela nascer, eu acho. Mas vamos plantar. Aqui ó, Ruminóbia. Tá aqui. E tem mais uma pra plantar. Arbusto frutífero. Heptagônia também eu não plantei, né? Heptagônia. Bom, Marcelo, agora que você tem um monte de bicho aí pra fazer o serviço pra você. Bifeiro eu não plantei. Ué, não fez aqui a plantação da Heptagônia? Drone de Batalha. Nossa, menos 25% de crescimento aqui nesse solo. Aí, ela atingiu. Sem ciência total. Foi uma longa e dura jornada, mas cá estou. Descobri coisas sobre a humanidade, criei conexões, senti amor e ódio, desenvolvi novas habilidades. Já não me sinto mais artificial e me tornei alguém capaz de entender esta coisa chamada vida. Reconfigurei minha essência para me desconectar do consórcio, mas minhas ações ativaram códigos automodificantes, denunciando minha deserção à rede. Ué, eles já não sabem já que você desertou? O consórcio sabe a minha localização e as equipes de busca especializadas. Ih, rapaz, estão chegando. Posso desviar a atenção delas, mas haverá um preço. Um preço que estou disposta a pagar. Deixe-os vir. Seu sacrifício lhe dá ainda mais humanidade. Será que eu estou preparado para esse ataque? Puta, ela perde 25% de sem ciência. E aí, eu acho que se eu conseguir finalizar, eu termino o cenário. Ah, vamos... Vamos esticar mais um pouco, vai. Vamos esticar mais um pouco. Opa, perdeu o intelecto 10. Beleza. Vamos lá. Cultivo. Plantações. Heptagônia. Agora foi. Cultivo. Plantações. As bifeiras. Novo vestuário. Calças térmicas. Que chique. E a Rita aguardando o tratamento que ela se lascou lá. Por que ela não foi para a cama médica? Né? Por que ela não veio para cá? Liberou agora o óleo de ruminob aqui, ó. Que é a mesma coisa que o óleo vegetal. Não muda nada. E a Hope ficou com a doença. CPUs danificadas. Custa 3 CPUs. Eu tenho 7. Preciso me preparar melhor para um ataque brabo. E tome raio caindo na cabeça do... Aí, está saindo meus tecidos, ó. Eles nunca falham, né? É, eles nunca falham. Ah, dá para equipar neles a foice. Puts. Eu não tinha visto que dava para fazer... Facilei. Espera aí, pô. É, criar... Não, é ferramenta. Cria aí umas 5. Estourando de fazer combustível. Ué, 25 combustível? O que aconteceu? O que está gastando tanto combustível? Beleza, estão fazendo bastante combustível. A receita está funcionando. Ah, eu coloquei a fornalha aqui, ó. Só que ela é muito cara. É muito cara. Ela custa 30 de energia. Ela produz na metade do tempo. Tijolo. Não, é menos... É mais da metade, ó. 6 horas. E na fornalha lá do lado de fora é 9 horas. Só que ela não gasta... Vamos fazer um pouco de concreto, que talvez libere alguma receita. Tem que fazer todas as receitas disponíveis, né? É, está voltando agora o combustível de novo. Onde eu gastei tanto combustível? Foi para a fabricação de tecido? Não foi, né? Ó, agora eu tenho 225 tecidos sintéticos. Nenhuma pesquisa na fila, porque... Fodificação de concreto. E aí as outras eu preciso liberar coisas específicas. Caiu uma nave aqui, um detrito. Só que está muito longe. Tem um monte aqui, ó. Só que está muito longe. Esses robôs aqui, eles conseguem vasculhar? Deixa eu fazer um teste aqui. Pausar aqui, vasculhar. Vamos ver se ele faz nesse trampo. É esse ou é o de coleta? Esse é o de serviço, né? Vamos ver. Não. Não, não dá nem para clicar. Agora vamos ver o de coleta. Ah, o de coleta vasculha. É interessantíssimo, tá? Vamos gerenciar aqui então as atividades. Vasculhar. Ninguém mais vasculha. Certo? E aí eu posso colocar agora tudo isso aqui para ser vasculhado. Porque aí eles não ficam parados mais, ó. Ih, rapaz. Aqui vai dar ruim. Tem um ninho aqui do lado. Esse aqui eu, por enquanto, não vou vasculhar, não. Pode soltar a pausa já, Marcelo. Já está... Está tudo garantido já. Esse aqui também. Vasculhar. Tem mais aqui? Aqui, ó. Vasculhar. Não tinha nem atentado para esse detalhe. Outro ninho aqui. E agora é hora de pegar pesado na fabricação dos rifles, né? Que são muito fortes. Eu tenho quantos núcleos? Tenho um núcleo. Vou fazer mais um de serviço então. Serviço não, de coleta, né? Certo? E a galera está montando já... É. A prioridade é primeiro as placas, né? Como é que está os status da Hope depois dessa brincadeira aí? Perdeu um ponto de intelecto. Estava em 10, né? Perdeu 2, talvez. Físico dela, ok. Criação dela já está em 9, já. Eu acho que eu fiz uma pesquisa que dobra a velocidade dela de criação, né? Tenho quase certeza. Ó, fortificação de concreto liberado. Caramba, eu não consigo fabricar o núcleo de robô. Nesse save. Estou colhendo antibiótico de novo. E aqui tem mais tecido plantado, ó. Já está em 90%, ó. 90% o crescimento médio aqui dos tecidos. E as impressoras 3D estão... Ah, combustível. Ah, tá. Aqui está indo combustível. Vou cancelar essa receita, tá? Não tem porquê não manter. Entendi agora. E fazer mais balões e continuar investigando, né? Vamos ver se a gente consegue aumentar mais essa população. 13 horas já agora de viagem o tempo. Ó, já estão vasculhando, ó. Lá embaixo? Olha lá, ó. É isso, pô. Porque eles podem ir lá tranquilo, teto. Eles não... Não perdem nada. Eles não têm... Felicidade. Eles são só robôs, só, teto. Os moços só vão trabalhar. Alerta de autodestruição e eu mandei a... É... Droga. Posso cancelar? Se eu cancelar é besteira, né? Ó, descobri o Atubo, que eu não tinha também, ó. Que aí eu posso coletar o xarope doce e não preciso plantar a heptagônia. Se eu não me engano, eles têm temperaturas diferentes, né? A heptagônia, ela trabalha melhor no frio, eu acho. E o Atubo trabalha melhor no calor. Não tenho certeza disso que eu acabei de falar. Expedições. Um dia de autodestruição. Vou ter que mandar o Jack. Caiu para as 25 peças sobressalentes. Preciso de um ataque aí. Manda um ataque. Eu não faço ideia onde é que eu consegui esse núcleo de robô. Eu não consigo lembrar. E eu não quero fazer o robôzinho pequeno. Eu já posso fazer um dos robôs. Mas eu não quero fazer o pequeno, não. Estão entrando no frio já, hein? Ó, já estão até produzindo a roupa de frio já. É, eu vou tirar deles a tarefa de plantio, tá? De todos. Na verdade, eu vou deixar em 9, né? Plantio e colheita. Pronto, não quero. Deixa aí a última coisa. Exploração concluída. Bate lá imediatamente. Detrito de nave. Boa! Tecido sintético. Agora ela tem habilidade física média, ó. Quantidade média de sucata. Autodestruição. Vamos lá. A área inteira estava cheia de itens do convés de carga de uma nave. O lugar parece calmo. Dominado por um único som. A voz automatizada de um sistema de autodestruição faz uma contagem regressiva. Tenho tempo para pegar apenas um objeto. Qual vai ser? Ali, ó. Tá vendo? Bateria otimizada. Sabia que tinha essa pesquisa. Fermentação de combustível é muito bom, hein? Treinamento do sono eu não preciso. Puta, bateria otimizada. Eu vou dobrar a bateria. Vou fazer essa. Vou fazer essa. Viu por que a exploração é importante? Vou fazer mais alguns balões. Vamos colocar essa galera toda para explorar, então. Vai. Liberou coisa nova aqui. O Atubo, né? Não, eu falei da temperatura, mas os dois têm a mesma temperatura. Aqui o Atubo precisa de mais cultivo. Mas o tempo dos dois é o mesmo. O rendimento da Eptagonia é melhor. Estranho, né? O Atubo... Ah, o Atubo é menor. Ele usa um quadradinho só. E a Eptagonia usa quatro. Não vi muita vantagem no Atubo. Ah, sabe o que eu tenho que fazer? Verdade, pô. Por isso que eu... Tem que pegar todos esses troços aqui e desmontar tudo. Essas tranqueiras que estão sobrando. Aqui. Aqui, ó. Desmonta tudo. Essas armas aqui. Isso aqui. Essas três bestas. Isso aí me dá muito recurso desmontar essas tranqueiras. Aqui, ó. Mais seis armas aqui, ó. Pode desmontar. Olha lá. Vai me dar... Ixi, vai me dar muita coisa. O que mais? E aqui dentro... Aí, ó. Vai tudo para o descarte. Tudo, tudo, tudo. Pode desmontar tudo. Não, peraí. A calça não. A calça não. Aí, pronto. Olha o tanto de recurso que dá. Eu acho que eu preciso de mais armamentos. Meter aqui mais dois guarda-roupa. Um aqui. Mais três, na verdade. Dessa forma. E aí, vestuários, armas e ferramentas. Beleza. E aí, eu tiro daqui. Desses caras aqui, ó. Armas, ferramentas e vestuário. E aí, copio as configurações. E colo nos demais. Colar. E colar. E aí, fica separadinho. Fica mais fácil de desmontar. Aí, já estão até... Vamos ver se eu deixei passar alguma coisa. Não, tudo certinho. Ok, ok. Esse capacete podia estar do Jack, né? Capacete de carbono 2.0. Eu nem tenho essa... Ó, a bateria agora. Aí, ó. 2K de armazenagem. A bateria. Eu tenho opção aqui. Algumas opções. Um espaço por item aceito. Ah, tá. Para não colocar mais de uma coisa. Armazenar aqui primeiro. Ah, tinha essa opção. Está aqui, ó. Agrupar itens por tipo. E armazenar aqui primeiro. Pronto. Aí, nem precisava ter tirado lá. Os caras fazendo cachimbo, hein? Estou vendo, hein, Jack? Deixa eu gerenciar eles agora. É... O que falta para eles produzirem... Tá, só falta agora o nanotubo. Será que vale a pena a gente dar uma descida lá e dar uma limpada já nesses aqui? Ó, não tem muitos, ó. Se eu pegar essa galera toda aqui, eles... Mano, eles matam isso aqui brincando. Tem dois sem armas. Opa! Está fazendo os robôs aqui já. Deixa eu só mudar eles de altura. Manda eles para cá. Porque aí eu consigo usar eles para... Para me ajudar no ataque. Deixa amanhecer. Que aí eu vou lá. Se não vier um ataque, eu vou lá. Você está sem arma? Então toma essa pistola laser. E o outro... É, por enquanto eu não tenho arma para você. Tá, pick laser. Pronto. Nossa, eu estou com 8K de feno. Deixa amanhecer. Porque aí tem luz do dia, né? Galera bebendo cerveja ali. Como se não houvesse amanhã, hein? É o Vincent. O que mais que eu posso pôr de receita aqui? Estou pensando em melhorar a minha cozinha. Trocar ela de lugar. É, mas está faltando muito nanotubo. Vamos lá. Vamos buscar. Não veio nenhum ataque. Então pega essa galera toda. Recruta e vamos lá. Espera aí. Cadê os robôs? Aqui, ó. Não posso recrutar só eles. Aqui, pô. Traz todo mundo para cá. Aí, boa. Vamos lá. Expedição de... De ataque. De ladeira apresentou defeito. Tá. Tá vendo? Isso aqui é um diferencial que antigamente não rolava, mano. Se eu viesse fazer um ataque desse aqui, a minha base ficava completamente parada. Diminuir a velocidade aqui. Credo. Credo. É bala, gente. É bala. Cadê aí, Harry? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tem que pegar esses aqui, ó. E vocês dão uma corridinha para trás. Então, o Jack tem que mirar nos grandão. Esse aqui agora. Depois eu vou tentar... Eu vou tentar nessa série ainda domesticar um esganiçado, tá? Eu vou tentar. Cadê meus robôs? Porra, vocês estão de sacanagem. Eu não fiz vocês para nada. Acabou? Tem que matar o do meio ali, né? Eles não estão se mexendo. Aqui, ó. Alô? Dispensa. Recruta. Tá de sacanagem, né? Aí, agora foi. É, que tinha um monte de coisa selecionada junto. Entendi. Agora a gangue tá melhorando, hein? Ó a velocidade do Harry. Aí, pô. Pô, mas só tinha um ninho. Aí eu garotiei. Caramba, eu pensei que tinha mais. O meu melhor de habilidade física aqui é o Jack. Já minera aqui, então, Jack. Que aí os robôs vêm buscar. Pô, eu garotiei muito agora. Dispense. E acelera. Eu vou ter que ir num ninho. Tem mais coisa, né? Ou será que eles nerfaram mesmo os ninhos? Porque tinha muito mais, né? Numa área dessa aqui você encontrava muito mais coisa. Deixa eu botar aqui pra vasculhar. Ó, a galera saiu pra fazer esse ataque. Nem ficou triste, ó. Todo mundo com felicidade no talo. Até o Raka, que é depressivo. Tá maluco? Pô, às vezes é 4 horas da tarde. Será que dá tempo de ir nesse outro ninho? Esse ninho aqui tá mais... Tem menos bicho e tá mais interessante, hein? Vou pegar essa galera aqui mesmo e já vamos pra cá, já, vai. Eu já resolvo logo isso. Eles vão dar a volta da pomba. Não, já é 6 horas, já. Vai ficar escuro, esquece. Amanhã. Amanhã eu volto. Deveria ter uma opção nos drones? Ó. Deveria ter uma opção pra que eles fossem buscar primeiro o que tá mais longe. Opa! Nave de carga, hein? O que nós temos aqui de bom? Me dê processadores. Me dê peças de reposição. Me dê esse metal aqui. Me dá... Essas calças. Me dá essa bota. Isso aqui é o quê? Pinga! Dê! Me dê! Acabou o dinheiro. Peraí que eu tenho que vender algumas coisas, ó. Vender os cachimbo. Ó o quanto que eu consigo tirar desses caras de cachimbo. Muita grana. Vou comprar isso aqui também, ó. Eu fiz a pesquisa, mas eu não tô fabricando, né? Esse energia auxílica aí. Isso aqui eu também tenho que comprar. Granada de pulso eletromagnético. E ainda sobrou 18k ainda nessa brincadeira. Não, sobrou não. Sobrou 4k. Tá vendo? Não tem nada pra vender pra mim, ó. De muito legal. Muito bom. Troquei tudo por... Cachimbo. Por maconha, mano. Troquei tudo por maconha. Vai todo mundo pitar. Aí, ó. Já carregou. O problema é que a nave de carga fica muito tempo aqui, né? Será que se eu fizer mais naves comerciais, é... Aumenta aqui a chance? Noite de música. Olha aí. Olha aí. Vai ter festinha às 19. Tá, mas antes disso vocês vão ter que trabalhar. Celebração às 19. Tá marcado. Famoso, vamos marcar, né? Não vai rolar nunca. Deixa a galera comer. 6 da manhã. O robôzinho aqui cozinhando. Tranquilão. Acho que tá faltando a geladeira já, hein? Aí, ó. É um sintético. Ainda não tinha nenhum. Pronto. Tá todo mundo trabalhando. Vamos lá. Tem que recrutar. E é que foi lá pra baixo. O Haka foi fazer o que lá embaixo? Não sei. Boa pergunta. Cadê o ninho? Aqui, ó. Aqui é Easy Peasy. Pera aí. Pera aí, puta. Diminui a velocidade, Marcelo. Harry, você é rápido. Corre. Boi de piranha. Estão mirando no Harry, ó. Olha lá. Ele foi o primeiro a atirar. Aí sim. Easy. Credo, deu até dó. E o Haka ficou lá longe, ó. Bora, Haka. Taca aqui. Pronto. Tudo isso aqui. Minerar. E aí a gente vai... Pera aí. Tem quantos aqui pra minerar? Tem nove. Novecentos. Beleza. Vai dar bastante. Só que aí pra não ter problema, tem que fazer naquele esquema de minerar aos poucos, né? Minera aqui dois. E aí Harry, minera. Aí, ó. Se eu for marcando tudo, eles pegam tudo pra minerar. Aqui, ó. Minera aqui. E minera aqui. Dois também pro Jack. Minera aqui. E minera aqui. Aí pode ser um Harry... A Hope. E aí, minera aqui e minera aqui. Pode ser o Vincent. E aí, minera aqui. Minera aqui. Só tá a Rita aqui sobrando, né? O Haka eu mandei embora e o Naras tá lá na base. Então, a Rita sobrou pra ser Rita. Você vai ter que minerar três. Esses dois e mais esse. Pronto. É assim que se consegue... Carbono. Eles têm... A habilidade de mineração deles é muito ruim, né? Porque minera-se pouco no jogo, né? Qualquer coisa eu coloco o Jack pra ajudar ela nessa última aqui, ó. Na verdade, vou pôr o Harry. Ele não poderia carregar, né? Ah, ele tá indo consertar a turbina. Beleza. Ah, e cancelou a da Rita. Aí, pronto. Agora eu tenho um K de nanotubo. Agora dá pra fazer minhas armas boas. Não tô vendo nenhum drone vir aqui buscar ainda, né? Mas tudo bem. Tem um monte de ninho aqui em volta. Tem mais um aqui, ó. Nossa, esse tá carregado. Tem quantos? Dezenove? Vinte? Vinte e um. Tem dois K e 100 aqui de... Noite de Música. Vamos ver se rolou lá a noite de música. Quem é o cantor? Quem é o cantor? É o Haka. Olha lá. Teve uma galera que não quis vir, não. Ó. O Harry não chegou. O que o Harry tá fazendo? Aí, beleza. O Harry veio e só falta a roupa. A roupa não tá muito social, não. Ela não veio pra noite de música, não, viu? Precisa apodrecer. Treze. Minhas geladeiras estão cheias. Como é que tá os meus andares aqui, ó? Esse andar aqui... Tá vazio esse andar aqui, ó. Chegou um ataque, hein? Meteoro, uma estrela cadente, ok? Grupo de busca aterrissou. Agora eu achei interessante, porque já tem aqui, ó. Máquina de cerco. E aí vários drones. Mas é só isso mesmo? Tá marcando que tem vinte e nove. Cadê os outros? Não, tem quinze. Aqui tem oito. Peraí que tem mais. Aqui, ó. Hum, a parte boa é que eles vão vir todos pelo mesmo lado. A parte ruim é que talvez eu não tenha armamento suficiente pra aguentar esse ataque aí. Será que é uma boa ideia fazer mais alguns deles? Eu tenho quantos processadores? Tenho dezessete, mano. Pelo amor de Deus, Marcelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Haka, vai trabalhar. Recursos indisponíveis? Não, agora vai. Haka, e quem é que constrói bem também? É a Hope? O Harry? O Jack? O Naras? Constrói lá Naras e Harry. É, tá bom. Vamos ver se vai dar bom, né? É, eu acho que eu dei sorte porque eles vieram desse lado aqui. Então, automaticamente, todos vão vir nessa direção, ó. Acho que essa foi minha sorte. Porque quando tá vindo aqui por trás que tá quebrando minhas pernas. Beleza, tá dando tempo, tá dando tempo. Como eu copiei já com a... Hum. Por que eles estão ligados? Eles estão ligados. Eles estão no controle um. Termostato? Hã? Putz, eles construíram o termostato aqui embaixo, ó. Mas tá de sacanagem, pô. Põe o termostato no dez. Altera aqui pra mim, por favor, Hope. Vamos ver se agora foi. Ô, isso não podia acontecer, não, mano. Se o bagulho ia... Aí, agora sim. Agora tá tudo desligado. O negócio... Tava ativado o tempo inteiro, mano. Gastando energia pra caramba. As baterias estão todas cheias, mas... Sacanagem isso aí. O negócio é construído no... Tinha que constru... Ixi, ó. Ih, mano. Deu ruim. Putz, logo agora eles foram lá buscar. O... Guarnecer. Ô, Harry, você consegue vir ajudar a construir essa torreta aqui? Enquanto o Naras constrói essa aqui? Não, já tá reservado. É... Guarnição. Mano, é fogo, né? É impressionante. Olha só quando é que eles vieram buscar o negócio. Eles vão tomar um tirão aqui, ó. Olha lá. Aí. Um dos drones de entrega. Tome esse balaço pra você ficar esperto. Tome. Pera aí, pô. Cadê minha galera? Recrutar. Por enquanto... Por enquanto... Eu vou deixar eles escondidos. Eu quero ver o que vai acontecer. Pera aí que tem que... Deu tempo? Não deu tempo? Mas tá bom. Isso aqui é o suficiente. Deixa eu só trocar a área deles aqui de... Que tá sem área-alvo, né? Você. Mas acho que agora vai ser bem tranquilão, tá? Pô, agora... Eu tripliquei praticamente o meu poder de ataque. Esse já tá. Esse já tá. Esse já tá. Esse também. Esse também. 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 Certo? Eles estão atrelados a esse cara aqui, ó. Agora tá certo. Beleza. Ó a máquina de circo aqui, ó. O que ela tá tentando fazer? Bom, o meu antiaéreo... A minha bateria antiaérea... Eu acho que ela dá conta dos drones. Ou não, né? Ah, meus robôzinhos estão aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Foi de propósito. Eu deixei eles fora do combate pra ver como é que tá a minha defesa. Certo. Não tá quebrando essa parede aqui. Nossa senhora. Beleza. Agora só falta as de circo, ó. É, galera. Acho que deu bom. O negócio é esconder os sobreviventes, tá? Que esses aí, se morrer, já era. Pronto. Aí, ó. Easy peasy. Talvez dava até pra aguentar o ataque pra vir buscar a Hope. Só acelerar. E vasculhar. Nossa, agora vai ter recurso, hein? Cadê os drones que me atacaram aqui, ó? 14. Tem mais, né? Certo? Será que é interessante eu colocar eles pra vasculhar agora? Será que aqueles vasculhamentos lá embaixo eles vão tentar aí fazer, né? Vamos arriscar pra ver? Vamos ver o que acontece. Se eles levam em consideração a proximidade... Ó, o Jack alcançou a construção. Tinha uma desses aqui que tá fora da área, né? Esse aqui, ó. Mano, os lançamísseis são extremamente fortes. Se souber usar... São extremamente fortes. Apesar que as... Faz toda a diferença aqui as armadilhas, né? Porque é a armadilha que é responsável por juntar eles dessa forma. Nenhum humano se feriu... Durante a gravação desse episódio. Eu acho. Aqui, ó. Mais seis aqui, ó. Agora eu vou ter arma pra todos eles. Movimenta. Movimenta. 842 nanotubos. Aí eu já posso fazer meus rifles agora. E é isso. E aí, vamos ver como é que ficou aqui a sensiência dela nesse episódio. Tinha caído pra 75, né? De 100 foi pra 75. Agora voltou pra 83. Tem três pessoas sem armas. Não tem problema. Porque agora nós vamos ter muita arma. Que eles vão começar aqui a desmontar tudo, ó. E vai rolar vários núcleos. Olha lá. Todo mundo vindo desequipar os caras. O pilotão dá uma vontade. Ah, eles estão vasculhando mais perto mesmo. Aí, pô. Pronto. É isso. Deu bom, né? Foi bem tranquilo esse ataque. Apesar de ter sido forte. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Olha lá. Estão transportando. Agora sim. Agora eles podem... Ah, peraí que faltou... Eu tinha guarnecido eles? Por que eles estão voando? Hum. Eu não guarneci os robôs? Acho que não, né? Eu guarneci pelo menos os drones. Ó. Cogum energético saiu. Então eu posso fazer essa pesquisa. Estimulantes. Beleza, galera. É isso. Finalizar o episódio por aqui. Eu tinha a pretensão de que esse aqui fosse o último episódio. Mas como agora o jogo se desenvolve de uma maneira muito mais agradável. Né? A gente pode focar um pouco mais em determinadas coisas. Enquanto outras continuam acontecendo. Então vamos ver. No próximo episódio, provavelmente a gente dá uma mexida nessa base aqui. Talvez eu acabe com todas essas plantações. E a gente comece a montar uma defesa diferenciada aí. Certo? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Tchau, tchau.